A receita de hoje, hoje eu vou fazer bolo de micro-ondas na tigela, gente. Ó, nessa tigelinha aqui, tá vendo? É como se fosse aquele bolo de caneca, só que eu vou fazer na tigela. Olha aqui, eu tenho um ovo e duas colheres de sopa de óleo. Ó, a gente dá uma batidinha aqui no ovo e no óleo. Agora vamos pôr açúcar. Uma, duas, três. Três colheres de sopa de açúcar, tá vendo? Três colheres de sopa de farinha de trigo. Ó, uma, duas, três. Ó, três colheres. E aqui tem três colheres de sopa de suco, aqui é suco de laranja. Três colheres de sopa, mas se vocês quiserem fazer com leite, podem fazer com leite. Se quiser pôr chocolate aqui, vocês acrescentam aqui, ó, o leite e acrescentam duas colheres de sopa de chocolate. Chocolate em pó. Ó, agora eu vou misturar tudo isso aqui e depois eu vou colocar o fermento. Ó, eu já bati, tá vendo? Ó, agora vamos pôr o fermento. Fermento em pó pra bolo, gente. Ó, é uma colherzinha de café, tá vendo? De fermento. Agora a gente vai mexer isso aqui e levar pro micro-ondas por três minutinhos. Ó, mistura o fermento. Mistura bem. Ó. Vamos olhar pro micro-ondas, três minutos. Ó, gente, já assou, tá vendo? Tá quente. Ó. Dá até pra tirar, vamos ver. Ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ó, a tigelinha. Ó. Eu não vou jogar, mas se quiser a gente pode jogar uma caldinha por cima, tá? Uma caldinha de... De açúcar com... Um açúcar de laranja. Eu não vou jogar, mas se vocês quiserem pode jogar. Ó, agora vamos cortar. Vou mostrar de pertinho, ó. Ó como é que fica, gente. Esse bolo aqui eu faço direto pro meu filho lá em casa, ó. Tá vendo? Ó, ele fica assim, ó. Ó, super fofo. Tá vendo que fofinho? Bom, gente. Então, gente, essa foi a receita de hoje. Não foi bem uma receita, né, gente? Esse aqui é bolo de caneca. Mas eu fiz na tigela, porque a caneca ia transbordar. Bom, então, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um joinha. E até a próxima. Obrigado.